Nosso amor, ora soa, onde é o vento dos ariás Ora soa, a bailar no mar de sonhos errados Nem sempre o amanhã vem nos braços do sol Nossos medos e receio se resume em paz E saciar o mel, temos muito mais Se reflete o azul do céu, quando fazemos amor Dura o desejo e a loucura O suor e a formosura de uma límpida mistura De amor, o sonho vem pra boca e soa Fortalece o anseio de brigarmos até o final Sentimos que então valeu 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 Valeu, 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 valeu Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu